Muito bem, você que está acompanhando a fanpage da Liga Nacional de Futsal, mais uma vez o quadro Bate-Papo com o Ídolo. Eu sou Marcos Pia, assessor de comunicação do Cascavel Futsal e ao meu lado aqui está Adyrton Castro, ele que é o craque da camisa 55 do Cascavel Futsal. Beleza craque, como é que está aí? Tudo firme? Tudo, tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza, esse vai ser o Bate-Papo com o Ídolo de hoje, nós falamos aqui de Cascavel, obviamente, é claro, e nós já temos várias perguntas aqui para o nosso craque. Para começar, por que rei? Rei do Paraná? É pelos títulos no Paranaense, né? Esse é o décimo primeiro paranaense que eu jogo e nas outras dez cheguei em oito finais, né? E ganhei cinco títulos. Tá aí, ele é considerado, para quem não sabe, quem não é do Paraná aqui, não sabe, ele é considerado o rei do Paraná, não ganhou nada então o Adyrton, né? Desde já gostaríamos de agradecer a LNF por esse espaço concedido aqui para a gente trazer mais um pouco sobre cada craque, cada ídolo nosso nessa modalidade, no futsal, esse que é um esporte amado pelo brasileiro, tá ok? E aí, Adyrton, e aí, meu? Eu vou pedir para você começar a nossa resenha aqui, contando um pouco sobre o seu lado pessoal. O cearense Adyrton nasceu em qual cidade, se é casado, se não é, se tem filhos ou não. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua vida pessoal. Sou de Fortaleza, né? Capital do Ceará. Tenho 34 anos. Saí de lá para vir para o Paraná em 2003, né? Com 19 anos. De lá para cá, estou aqui pelo sul, né? Já joguei duas temporadas na Espanha também. Sou solteiro, mas namorando, né? Para a Tamara. Manda até um beijo para a namorada, né? Está lá assistindo. A Tamara deixou já aqui um coraçãozinho. Está lá assistindo. E também, eu não sei se ela quis, deu a entender aqui uma aliança, será? Algo assim? É, quer noivar? Então, como eu estava falando, né? É a décima primeira participação, né? No Paranaense. É um estado que me acolheu bem, né? Entre Cascavel, aqui no Paraná, também já joguei em Guarapuava, em Moarama, Foz e na Marfusa de Maringá. Esses times aqui no Paraná. E dentro desses títulos que você conquistou aí no Paranaense, qual foi o mais difícil? Acho que todos, né? Todos têm essa importância, sua dificuldade. Agora o Paranaense está mais equilibrado, né? As equipes se reforçando bastante, jogadores de seleção. Está mais competitivo agora, né? Ano passado, esse ano, com o Marré e o Foz chegando ali nas semifinais da Liga. Então, creio que esse ano está mais equilibrado. Então, você começou a jogar em Fortaleza mesmo lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a categoria de base, onde você passou, ou se você não teve a categoria de base. Estive, tive categoria, comecei no infantil do circo militar de Fortaleza. Aí, joguei infantil e infanto no circo militar. E dois anos de juvenil no Sumove. Aí, no último ano de juvenil, eu fui tentar campo em São Paulo. Joguei na Juventus, né? Na Rua Javari lá, moleque travessa. E acabei que não me adaptando, né? Fiquei sete meses. Aí, acabei voltando para Fortaleza. Aí, fiz os últimos cinco meses no Sumove e depois fui para o Maringá, em 2003. É isso. Galera, vocês que estão acompanhando a live aqui na fanpage da Liga Nacional, vocês podem participar também. Manda um recado aqui pelo Facebook que nós estaremos aqui, na medida do possível, lendo as perguntas de vocês. Então, ok? Já tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui, eu acredito que você já recebeu. Você já recebeu algum não na carreira, Adir? Um não na carreira? Ou alguns? Não. Não recebeu? Não. Não lembro. Não lembra? Não. Até mesmo essa da Rua Javari? Não, também não. Foi mais uma opção minha, sabe? Uma opção. Isso, aham. Mas não. Graças a Deus, não. Não é fácil receber o nome. Falar um pouquinho sobre os treinadores. Aqui, chegou uma mensagem aqui. Quais são os principais treinadores com quem você já trabalhou? Com o Neivito você não precisa falar, que já é o atual e alguns anos. É verdade. Mas quais foram os principais treinadores? O Neivito, além do Cascavel, foi meu treinador na seleção paranaense, em 2004 também, né? Quando eu era juvenil ainda, tinha 20 anos. O único título paranaense que o estado do Paraná tem. Mas tem vários, tem um baiano que eu fiquei um ano em Guarapuava, a gente foi campeão. Um cara muito gente boa também, muito inteligente. O Maneca... E a resenha do baiano, como é que é? É muito engraçado. Muito engraçado, muito gente boa. Não para, não para de brincar. O baiano é uma figuraça. Também tive o Wander, quando joguei no Joinville, em 2007. O Wander Covino, também muito bom treinador. O Maneca, um excelente treinador também. Pática, muito bom. Então, aprendi bastante com esses treinadores. Tá ok. Como você chegou no Cascavel, Futsal? A partir de contato, como que você chegou no Paraná? Vamos dizer, você veio primeiro para Cascavel. Isso. O Paraná foi através do Facol, goleiro, né? Porque na época, em 2003, era obrigado ter dois juvenis entre os 12 relacionados. Era obrigatório ter os dois juvenis. E o Maringá não tinha. Aí, o Facol, como era cearense, jogava no Maringá. E eu tinha jogado com ele lá. Ele já me conhecia, né? Ele é juvenil. Ele me indicou. Já acabei vindo, né? Para compor o elenco do Maringá. Para ficar ali brigando por algum tempinho para jogar, né? E graças a Deus, foi mais do que eu esperava. Que é a partilha que eu já iniciava de titular. Aí, depois, fui para Foz. Aí, em 2005, 2006, para o Moarama, onde eu cheguei na primeira final, né? De Paranaense. Aí, foi quando eu enfrentei bastante o Cascavel. E o Nivito gostou, né? E acabei saindo para Santa Catarina. Em 2010, eu acertei a proposta do Ney. Joguei quatro anos seguidos aqui em Cascavel. Então, ano passado, o Aderirton voltou ao Cascavel. E, olha, eu apresenciei essa cena. Eu acho que você deve lembrar. Você estava lá nas cabines. Você só tinha acertado com o clube, mas não tinha entrado em quadra. E a torcida gritou o teu nome de uma maneira que parecia que você estava dentro de quadra. Eu lembro. Foi um jogo contra o Marreco. Exatamente. Minha apresentação tinha chegado um dia antes e logo no outro dia já tinha esse jogo, né? E a gente fica muito feliz, né? O trabalho sendo reconhecido, né? Pelo que eu fiz durante os quatro anos que eu tinha jogado aqui, né? Voltei ano passado, como você falou. Tive uma passagem na Espanha. E eu fico muito feliz, né? Isso aí tudo passa, mas o que vai ficar é o carinho, as amizades. Graças a Deus, sou muito feliz aqui em Cascavel. Bom, eu sei que o Madson, a nova contratação do Cascavel, juntamente com o Luciano Martins, está assistindo aí. E já tem uma perguntinha aqui. Você que é conterrante do Madson, aquela conversa dele não é fácil? É, o Madigo, muito engraçado. Ele e o Luciano, muito engraçado. Muito engraçado. Então, a pergunta é que você conhece os novos reforços do time? Já jogou junto com eles? Joguei contra o Martson e o Luciano contra, mas excelentes pessoas, jogadores também, né? Já dá para ver aí o nível nos treinamentos, né? Inclusive, já chegou com cinco minutos. Já fez o gol, né? Muito bom, muito habilidoso, muito técnico. E eu joguei contra o Máximo final em 2015. O Uarapuá viu o Moarama, nós ganhamos dele lá em Moarama. Ele não tem boas lembranças. Não tem boas lembranças. O Madson, uma figurada. Vai nos ajudar bastante. O Luciano chegou aqui, a primeira entrevista dele também já foi para cima. É, e é um local que ele conhece, né? Ele já jogou aqui, saiu e está voltando agora. A gente espera aí contar com eles aí, que nos ajude. Tá certo. A Lu, a Lu Silveira, a nossa querida Lu, torcedora fanática pela camisa tricolor aqui. Obrigado, Lu, pela sua participação. Ela está perguntando aqui de onde surgiu a dupla Batman e Robin. De onde surgiu, se eu não me engano, foi numa transmissão do Jojão na KTV. E deixando bem claro que eu sou o Batman e o Rafinha é o Robin. Eu vou deixar até o lado aqui. Um grande abraço também para o Rafa Miller. Ele que atuou ano passado na Intel e esse ano voltou a fazer essa dupla Batman e Robin. Não sei quem que é quem aqui. Já o Rafael já falou que ele é o Batman. E boa recuperação a esse craque, a essa excelente pessoa que é o Rafael. Exato. Que está fazendo falta e que ele se recupere logo e que nos ajude também. Exatamente. Que dê tudo certo para ele. Já que a gente está falando dos nossos atletas aqui, tem uma pergunta aqui sobre o Isamu. O Isamu, ninguém conhece ele no Cascavel Putsal. Ele já é uma história, uma lenda viva. Está ok. Dezoito anos já aqui. A pergunta é, o Isamu é um líder para vocês? É um líder, é uma referência, né? Pela experiência que tem, né? Pelo título conquistado também, por conhecer bastante o Cascavel também. A gente tem que se espelhar nesses jogadores assim, né? Que já viveu bastante no futsal. A gente procura sempre aprender algumas coisas com essas pessoas. O Isamu é uma excelente pessoa. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Você também pode ir mandando aí que, na medida do possível, faça igual a Lu encaminhou aqui para a gente. A gente já leu a pergunta dela. A gente vai passar agora para a Liga Nacional. Você falou que teve experiência internacional jogando na Espanha. E primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho do campeonato espanhol que você atuou, para daí a gente pegar um gancho e entrar na Liga Nacional. Acho que junto com a Liga Brasileira são as duas melhores ligas do mundo, né? Um campeonato também competitivo, né? Que tem ali duas, três times que investem bastante, né? O Pouso, o Barcelona, o Inter, né? O Inter Movistar. Aí tem por fora o Palma. Tem agora também o Haen, que está muito bem também. Então, é uma competição muito boa, muito bem organizada, né? Jogadores de várias nacionalidades. Então, foi uma experiência muito bacana que eu tive na Espanha. Tá certo. Fabiano Veríssimo Macedo jogou muito no cara de Guarapuava. Jogou onde ele passou, ele jogou muito. O Rafinha Miller já teve o direito de resposta dele aqui. Ele falou que ele é o Batman. Então, a dupla Batman e Batman. A Liege também deu a risada. A Liege é a esposa do Ronaldo, né? Do Ronaldo, é isso. O nosso matador aqui, Ronaldo. Mais conhecido como o rei do Paraná, o Cleberson Oliveira também mandando um alô aqui. Quem está conectado com a gente, o Jorginho, nosso pivosaço baiano, que não sabe tocar nenhum instrumento, nem de percussão, muito menos de corda. Ele falava que era de Salvador. Aí descobrimos que ele é de João Dourado. A 600 cronhas de Salvador. Que resenha. É igual o Paulo português. É, o Paulo disse que é de Lisboa, é da Ilha da Madeira, lá de Moçambique. É de Moçambique. Então, não é um português. É português mais ou menos. Você é falsificado. Tá ok. A galera participando aqui. Tem mais perguntas, então. A gente falou um pouquinho sobre a Liga Espanhola, né? Lá tem o Ferrão, o Gadeia, vários craques brasileiros. Diego, muito, né? Afinal, agora foi um jogão, né? Onde os brasileiros se destacaram, né? O Gadeia, se eu não me engano, ontem foi eleito o melhor jogador da competição, né? Mas ele está. É um monstro, muito bom, muito bom. Então, realmente, um cara que se doa o tempo todo. Isso, é jogador completo, né? Exatamente. Finalizar bem com isso, exato. E faz muito gol. Qual time que você jogou lá? Cartagena, dois anos. Dois anos. Isso. Experiência super bacana. Muito bom. Então, vamos falar, então, da Liga Nacional de Putsal. Você que teve experiência, então, na Liga Espanhola, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse campeonato, que é muito difícil. Não tem jogo fácil na Liga Nacional. Não tem, né? A cada ano vai se equilibrando, né? Vem jogadores brasileiros de fora que estão voltando agora. O caso do Pula, do Folha, né? Pro Magno. Então, isso vai engrandecendo a competição, né? E a gente está aí brigando por uma vaga ainda, né? A gente está fora momentaneamente aí dessa briga. Mas a gente sabe que a gente tem time para conseguir a nossa classificação. Com essa parada aí, acho que foi boa, né? Que o Ney começa a colocar o trabalho dele mais agora a finco, né? Porque tem jogadores chegando agora. Jogadores que chegaram no começo do ano também, né? Que estavam faltando aí no trozamento. E a gente espera aí, nesses sete, oito jogos que faltam, a gente conseguir a nossa classificação. É, o Ney até chegou a comentar com a gente a questão também da parte física. Para colocar a parte física em ordem, né? É, o Sora também tem batido nessa tecla, né? Está faltando isso também, né? Alguns jogos, acho que a gente sentiu. Mas, com certeza, quando voltar aí, a gente vai estar 100%. É, eu não digo em relação à preparação física, muito longe disso. Porque o Antônio Carlos, o nosso Soda, um excelente preparador físico, assim como o Anderson, né? Exato, muito bom. Mas só que era a sequência de jogos, uma em cima... É, e o elenco curto, né? Enxuto, isso... E aí não tinha como... É, jogadores suspensos, machucados. Então, essa parada aí, que seja bem-vinda, rumo à classificação. Se Deus quiser. Do Mufatão Secreto e Cascavel Putsal na Liga Nacional. E também, claro, no Campeonato Paranaense, que nós estamos bem no Campeonato Paranaense. Vamos ver mais as perguntas aqui chegando para a gente. Falando também da Copa do Mundo. Claro que você acredita no Brasil, né? Aqui você está perguntando. Sou brasileiro. Claro, com certeza. Tirando o Brasil, qual que seria o segundo... Eu acho que é a França. Eu acho que é a França. Tecnicamente é a França, né? Mas tem a garra dos Uruguais também, que pode complicar bastante, né? Que pena que a gente pega eles ali na semi, né? Se passaram pela Bélgica. Mas acredito que o mais difícil vai ser a semifinal do que a final. Essa Copa do Mundo está sendo mais ou menos a liga do ano passado. Muitos grandes caíram. Nós tivemos dois paranaenses na semifinais. O Fosca Taratas e a equipe do Marreco também. Você acha que essa Copa do Mundo está mais ou menos naquele... Está bem parecido, viu? Os favoritos saindo, né? No caso da Alemanha, que saiu bem cedo, né? Foi nem para o mata-mata. E a tendência é isso, né? Equilibrar o futebol, o futsal. Como o pessoal diz, não tem mais bobo. Eu acredito também nisso, né? As equipes vão se conhecendo. Jogadores japoneses vão jogando nas principais ligas do mundo. Assim vai. E os africanos também. E a próxima Copa também, eu creio que vai ser... Essa tendência vai ser essa. E eu espero que essa liga também. Que a gente não está tão bem na tabela, mas que a gente consiga essa classificação. E surpreenda muito. O time, nós temos jogadores. Nós temos. Já comprovamos isso, né? Exatamente. E o Cascavel também tem uma história bacana na liga, né? 2011, 2013. Chegou nas quartas de final, onde foi eliminado pelo Santos em 2011 e pela Intel em 2013, né? Os dois times foram campeões, né? O Santos em 2011 e a Intel em 2013. Então, é uma equipe experiente também, o Cascavel. Mais pergunta aqui. Por que você utiliza o número 55? É porque eu sempre joguei com a 5. Eu gostava da 5. Eu gostava do Manuel Tubias. E cheguei a ver uma reportagem dele, né? Uma entrevista que ele jogava com a 5, porque eram as 5 letras do nome de Jesus. Formava Jesus, sabe? E eu sou muito religioso também. Muita fé em Deus. E comecei a usar a 5. E quando eu cheguei aqui, tinha o Magrão. Muitos anos de Cascavel. Isso, que jogava com a 5. O Magrão agora inventou de começar a pedalar. É, depois de velho? Ah, é. Aí eu juntei 5-5 e fiquei com a 55. É, o Magrão também é uma figuraça. Um grande abraço para ele. O Magrão e o Mattson aqui. Prazer em jogar do lado desse... Do rei e capitão. E risadinha também. São os traíras. Um abraço. É, o Renan Kaiser. Adeirton, que jogou... Que achou do gol do Lucas nos escolares. Foi da Alambreta, se eu não me engano. Ah, tá sim. Aí eu comentei no programa do Jorge Jão lá, do bate-papo. Um golaço, um golaço. Acho que é esse. É, o Renan, obrigado pela sua participação. Felipe Santos. Adeirton, fala pra galera porque seu apelido em Guarapuava era Ricardo Oliveira. É o Filipinho do Foz, né? É ele que me chama desse nome, eu nem sei até hoje, de Ricardo Oliveira. Não sei. Esse Filipinho é muito engraçado, filho do baiano. O Ney Vitor mandou um abraço aqui. A Tamara, fala a verdade, Adeirton. Você torce para a Argentina, para o Messi, nossa. Não, gosto do Messi, mas torço para o Brasil. Ah, é? Entre Messi e Cristiano Ronaldo. Messi. Existe comparação? Pra mim não existe. O Messi disparado. O Messi é o futsal no campo. É o futsal. É. É o futsal no campo. O Messi é espetacular. Pena que tanto ele quanto o Cristiano Ronaldo já estão em seus respectivos países. Já deixaram a Copa do Mundo. Mas tem muito craque ainda atuando lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre agora o Ginásio da Neva. É claro que são várias as perguntas. A gente não consegue dar um gancho no mesmo assunto. São várias as perguntas. Mas a gente vai, na medida do possível, acertando o nosso papo. O Ginásio da Neva é um caldeirão? Sim. Quando a torcida comparece, quando lota, com certeza é um jogador a mais. O Cascavel tem a tradição de ganhar os títulos na Neva. Quando foi para o Cirunardi, perdeu. Então aproveitar e pedir a torcida compareça mais. Acho que não estão ainda em um bom número. A gente espera ver a Neva lotada como foi nos outros anos passados. Você tocou nesse assunto aí sobre a Neva e o Cirunardi. Nesse ponto você pode dizer que o técnico Neyvild era supersticioso ou não? Sim. Ou ele tem isso mesmo na opção do títulos? Não, acho que é superstição também, pelo que eu falei, pelos títulos Cascavel, os cinco títulos e todos na Neva. Aí levou só dois ou três finais para o Cirunardi, perderam todas nessa superstição. E até hoje eu não sei por que ele tirou esse jogo em 2013, a final contra o Marechal da Neva. Tá aí, Neyvild, você tem o direito de responder aqui para a gente por que você tirou a final da Neva. O técnico Neyvild, conta uma boa do Neyvild, tem tantas, né? Ah, cara, uma boa do Neyvild, não sou bom de memória, eu esqueço das coisas. Você como cearense, você deve contar piada ou alguma coisa? Não conto, não, é espontâneo, assim, no dia a dia. Mas piada, para contar piada, eu não sou, não, um bom piadista, não sou. Não, não tomo. Não, não estou, cearense, eu sou da rapadura. A Dunei tem bastante, né? Tem, tem bastante, mas assim, de cabeça agora. A Dunei, ele tem a Donal Azul. Ela é muito engraçada. A Donal Azul, a gente perdeu. É, ele é muito superstitioso, né? É, superstição é com ele mesmo. O técnico Neyvild, quem vai ficar com ele, vai dar muita risada, porque não é bom. Principalmente depois do jogo, então. Ok, vamos ver mais aqui, o Dudu Farias. O Dudu Farias é o ex-atleta do Cascavel, está mandando aqui um abraço para o rei. Cearense também, Dudu. Rafael Matoso, craque, abraço. Evaldo Silva, também chamando de craque, o rei do Paraná. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui que está chegando nessa resenha. Porque você já, já falei, a liga, a liga mais disputada do Brasil. Deixa eu me... Existe a possibilidade de você voltar ao Joinville na próxima temporada? Não. Nossa, não estou sabendo. Essa pergunta aqui foi a fundo, hein? Não, ninguém me procurou, não. Não tem nenhum puro de notícia ainda. Não, não. Não, nenhum time. Vamos que o Adir continue aí no Cascavel Futsal, porque ele tem mais títulos para conquistar aqui com a camisa tricolor. Mais uma aqui. Deixa eu ver mais alguma que mandaram aqui. E... Agora caiu o meu 4G. Aqui, Adir, então, o Ricardo Oliveira de Guarapuá, porque o Diego... Porque isso, Diego e Filipinho, respondem aos seus amigos. Os caras estão batendo essa tecla aqui do Ricardo Oliveira. Eu não sei porquê. Agora o Diego, o Diego Fábio, ou será, também? O Márcio Souza falou aqui, ó. Ah, o Márcio, o Canga, o Cearense, outro. É, muito engraçado, mas eu não sei porquê. Tem Cearense jogando no Paraná. Tem bastante, né? Tem todo que é canto, tem Cearense. Na Espanha também encontrei alguns, tem bastante. É porque é tradição, né? O Norbert revelar bastante jogador, né? Principalmente o Ceará, que é a terra do Sumove, né? Que, antigamente, né, era uma escola muito forte do futsal. Jogadores importantes, né, do futsal jogaram lá. A casa do Manuel Tobias, Fininho. Muitos jogadores, né? Então, a categoria de base é muito forte em Fortaleza. Você chegou a jogar com o Manuel Tobias? Não. Bom, cheguei a vê-lo só, né, jogando. Eu era categoria de base, eu era adulto. Jogava fino da Lula também. Isso, jogava muito bom. Ele, Wander, essa companhia. Isso, isso, todos jogaram. Índio. Índio. Muitos jogadores. Lavosier, goleiro. Muitos, muitos. Muita categoria. Muita categoria. Exato. Valdinho, Márcio. Contra... Me fala o nome contra quem você jogou que você olhava assim na quadra. É o Falcão, né? Tem como fugir. É, o Falcão já é... É, o Falcão. Lenísio. Lenísio. Na Espanha, eu joguei contra o Phil Marker também. Nossa, a outra. É. Graças a eles, eu tive a oportunidade de jogar contra, né, esses jogadores. Hoje, assim, não tava assim, eu acho que não tava no auge, né, porque tava um final de carreira, mas a gente acompanha desde novo, era impressionante. Tá, ok. Vamos a... Já encerrando a nossa live, o nosso bate-papo com o nosso ídolo, hoje, aqui em Cascavel, no Paraná, trazendo o nosso camisa 55, a Deyrton. Mais um compromisso pra sábado, no campeonato estadual. Esperamos mais uma vitória dentro de casa, lembrando já pra torcida do Cascavel que o jogo acontecerá às 19h, no ginásio da Coopável. É, mais um jogo que a gente tem agora, né, pelo Paranaense. Mais um jogo difícil contra a equipe do São José dos Pinhais, uma equipe de jogadores jovens, né, que corre bastante, dá muito trabalho. Mas a gente tá numa sequência boa aí, né, no Paranaense. Ganhamos do Marechal, agora no último jogo contra o Palmas, e a gente tá brigando ali pela liderança, né, tamo quarto, se não me engano, quarto ou quinto, mais jogos a menos. A gente espera vencer pra gente dar um salto bom na tabela. É, o jogo no primeiro turno lá já foi um jogo difícil, foi um 3x2, você mesmo que fez o gol da vitória já no finalzinho. E a gente sabe que é muito equilibrado o Paranaense, né, e sabe da importância que é decidir em casa, né, a fase do mata-mata, os playoffs. Então a gente tá nessa busca aí, fica até entre os quatro também, que é bom, mas a gente sempre busca a primeira colocação, né. Exatamente. O jogo lá foi 3x2, lá em São José dos Pinhais, no começo do ano. Jogo muito difícil, o Adeirton acabou decidindo aquela partida, fazendo o gol. Foi meio de... Foi no final, meio de canela, um passe do Guilherme em meia altura, né. O importante foi ter a bola tentada. Foi esse jogo, então, sábado, relembrando aqui, sábado às 19h, contra o São José dos Pinhais, no ginásio da Copa Velho, o Cascavel Futsal entrará em quadra para mais uma partida pelo estadual. Então já aproveita e chama a torcida aí, que a gente vai encerrar a nossa live aí. Deixar o convite, que compareça, né, que possa nos incentivar do começo ao final da partida, que é um jogo importante pra nós, né. Como eu falei, a gente tá na crescente aí no Paranaense, se a gente conta com o apoio da sua torcida, né, que possa nos apoiar. E deixar um abraço pra todos aí que participaram, né, dessa entrevista. Olha, eu só vou falar mais essa do Diego Favaro. Favaro. Desculpa aí, Diego. Adeirton, você já tirou a carteira de habilitação? Aí é demais, hein. Aí não, não tenho, não tenho. Eu e o Diego, vou mandar um abraço pro Diego. Gente boa, acertando o Kairat agora. Não, não tenho, né. Tô com aquele pânico ainda, Diego. Aqui, a resposta do Ney Vitor. A gente ia encerrar e o Ney Vitor, ó, quem tirou o jogo lá foi o Boleiro. O tirou... Ah, foi lá, 2013, ah, tá certo, na capacidade da Ney. Tá explicado, né, o Ney Vitor tá aqui mandando aqui a sua mensagem. Vitor Nascimento deu uma risadinha aqui. Muito obrigado a todos. Vitão, capítulo do Guarapuava, abraço, Vitão. É o irmão da bola, muito bom. É o irmão da bola, do futsal. Tá ok, então essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado, sabendo um pouquinho mais sobre a carreira e o ponto de vista do Adeirton, nosso camisa 55 aqui no Cascavel. Ele não é só rei do Cascavel, mas é rei do Paraná. Conquistou vários títulos aqui no estado e, realmente, além de ser um craque dentro de quadra, também é um craque fora dela. Tá ok? Adeirton, muito obrigado pela sua participação. Queremos agradecer a Liga Nacional de Futsal por esse espaço concedido, mais uma vez. Agradecer também ao nosso presidente, Jefferson Zine, que tem feito de tudo aí para a gente ter uma estrutura bacana, tanto na área de comunicação, como na área do time também. Muito obrigado, Jefferson Zine. E fica aí o seu tchau. Eu que agradeço pelo espaço também da LNF. Agradeço por estar aqui. E mandar todos um abraço para todos que participaram. Tá ok, valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Lembrando também, já deixando um abraço para o Ceará lá do Foz, ele que já fez. Esse bate-papo com o ídolo, com o heavy metal, Léo Costa e o Canabarro. Também um grande abraço ao Alexandre, lá do Pato, assessor de comunicação lá. Gente da melhor qualidade. Ele fez com o Danilo Baron semana passada. Então, quero deixar um abraço aqui do Cascavel Futsal para você que está acompanhando a fanpage da Liga Nacional de Futsal. Um abraço e até a próxima.